Onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírio são a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar E as armas, a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus o fiel, o verás Música 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 Se é glorioso pensar nas grandezas Música 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 Música